Hoje, 3 de maio, aqui no vídeo Parabéns, nós vamos homenagear a Naí Fernandes. Naí Fernandes, daqui ela. Ela é de Pouso Alegre, mora em Fortaleza, estudou na Universidade Federal do Amazonas. Hoje a percorre o Brasil todo. É técnica em Seguro Social. Trabalhou, trabalha ainda no Instituto Nacional do Seguro Social. É a rainha da Previdência Social. Foi minha colega de partido lá no PDT, grande prisolista, muito prestigiada no PDT. E tem prestígio aonde vai? Porque é uma dama, é uma mulher de luta, de garra e se relaciona muito bem com todo mundo. Naí Fernandes, feliz aniversário.